Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Que surpresa, meu pai! E bom, galera, estou dando uma passada aqui pelo YouTube. Já tem um tempo que eu não trago o vídeo desse camarada. É o nosso querido e amado Guto, meu irmão, né? Vocês falam que parece comigo, mas não é nada a ver. Bom, enfim, parece um pouquinho, mas tudo bem. Nada a ver. Eu estou estarei vendo aqui seis vilões melhores que os protagonistas. Eu achei muito interessante aqui esse título. E o cara da moto assumiu pra mim trabalhar tudo bem. Eu achei muito interessante esse título porque realmente tem muitos protagonistas que não são, como eu direi, tão legais como alguns vilões, né? Então, assim, eu posso lembrar aqui de Jodos, por exemplo, o tal do Dio, né? Enfim, eu sei que ele, de repente, vai falar provavelmente dele, mas eu vou ver aqui os outros cinco porque, no momento, eu não me lembro de nenhum outro. Não, tem o Vegeta também, eu gosto do Vegeta. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Eu estarei vendo com o ensino aquele minuto de sempre pra vocês verem minhas ariações. Vai deixando o seu like bem de perto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. E você que é membro do canal, que está ajudando mais diretamente ao meu trabalho. Ó, beijo e abraço. E um salve do negão pra você, beleza? Adoro! Reiter já sabe o esquema, ó. Espada do negão tá aqui pra você beijar à vontade de continuar sentadminando visualizações. Depois que acabar o vídeo, você pode comentar a merda aí que você quiser. Aí você se levanta e vai dar uma nadadinha com o tubarão. Agora sim, mas a sua relação sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária da... Calorinha. Então tá, né? Bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Mais uma vez que a gente vai falar sobre vilões. Falando sobre os vilões melhores que os protagonistas. Aqueles que chamam mais atenção e roubam a cena totalmente depois que girar a vinheta. Girar a vinheta? Rodar a vinheta. Por que que rodar e girar? É a mesma coisa, né? Tá, óbvio. A gente falou sobre ele recentemente. A Aizen, a gente vai falar sobre ele de novo. Personagem que, por si só, é muito melhor que o Itamon. Em todas as questões. Acho que qualquer... Qualquer vilão de Bleach seja melhor do que o Itamon. A gente tem ali, né? Sou só o Itamon, né? O vilão da Tavim primeiro no arco. Aí o segundo arco não tem mais ou menos vilão. Aí o terceiro... Só tem o Aizen de vilão no Bleach, né? Depois tem o rei chato lá. Cara, o Aizen é um personagem incrível. Eu gosto bastante dele. Não sei quem é esse que ele tá falando. Eu sei que é de Bleach. Ele tem desde os momentos de tirar o fôlego. Que Bleach tem bastante. Desde esses momentos, ali, com a primeira aparição dele contra o Itigo. Quando o Itigo tinha acabado de libertar. Porque o Itigo chegou achando que era um bonzão. Tinha vincido do Biakuya. Tava lá com a Bankai. Chegou muito puto pra... Aí o Aizen segurou com a pontinha no dedo. Caraca. Daquele momento ali, se falou... Opa! Opa! E aí ele pega, se revela. Como o grande vilão da história. A pessoa que o Final dos Contalhão estava viva. Tinha fingido o projeto do seu próprio assassinato. E tá macomunado com os Hollow. Junto com outros capitães. E... Caraca. É uma coisa interessante. Porque o primeiro arco desenvolve o resgate da Aizen. Que ao mesmo tempo, desenvolve o início de toda a treta do Aizen. Que ele tá bolando há centenas de anos. E aí o passado que eles faziam de bom moço. Depois virou capitão. Continua se fazendo de bom moço. Já tinha feito os testes dos Arancars e dos Visards. Aí ele já sabia como é que ele conseguia fundir um Shinigami com um Hollow. Pega e junta. O líder dos espadas. Muito brabo. Sequestra o Orihime. E... Luta lá contra o Itico. Com o Ho-Gyoku. E sua espada extremamente absurda. Com a... Que a Shikai é simplesmente mais forte do que tudo que existe no mundo. Queria tanto que isso tivesse sido mais bem explorado. Mas o Aizen... O Aizen é... Fino. Com a gente e a gente, não tem nada de significado. Olha. Se você for assim, ainda assim, o Shinzo vai ser a mão. Caraca! Por mais que eu goste bastante do Goku como um personagem até o final do Z. Eu acho que ele tem um pouco de crescimento, de desenvolvimento. A gente pode conversar sobre isso mais pra frente. Tem um Frieza também. Mas como o mundo gosta muito... E talvez muito mais do Vegeta. E é inevitável e inegável que o Vegeta é como um personagem uma coisa incrível. O Vegeta tem que estar aqui. Inclusive, eu acho que o Vegeta consegue fazer a união das duas coisas perfeitamente bem. Lembra de um vídeo recente que a gente comentou sobre Dragon Ball. De não precisar ter uma história complexa nem nada. Precisar de bons personagens e precisar de momentos muito daoras. O Vegeta... Ele é... Eu acho que era a união de conseguir fazer os momentos muito daoras. E de ser um personagem bem escrito. Além de extremamente carismático, como praticamente todos os personagens de Dragon Ball. Mas ele é carismático e muito bem escrito. Chega a ser inacreditável que ele tenha um arco de mudança de personagem. Um arco de eleição. Um arco de mudança complexa. Complexa que volta um pouco pra trás e depois continua lá pro final. Porque ele vem como vilão. Aí tem toda aquela treta. Descobrem lá da origem dos Saiyajins. Que ele tava junto com o Frieza só porque ele queria se vingar. Depois ele morre. Ressuscita. Vem pra terra. Vira marido da Bulma. E nesse desenvolvimento que ele ainda era um cara amargurado. Ele se torna um bom pai. Não exatamente um bom, bom, bom. Mas ele é um pai que tá ali. Tem até o episódio... Vegeta luta por seus entes. Melhor que o Goku, pelo menos. Queridos, o episódio incrível e maravilhoso que ficava no DVD 13 daqueles que vendiam no camelô. Essa parte foi bem emocionante mesmo. Deu vontade de chorar, mano. Quando eu vi a mostra do Vegeta aí no Majin Buu. Aí vem o Goten. Olha o Goten, cara. Não, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha o Goten. Pera aí. Olha só a cara do Goten. Dá pra ver ali, cara. É tipo como... Eu fiquei imaginando a hora quando eu vi essa cena. Cara, o Goten deve estar assim. Mano, eu queria que o meu pai estivesse fazendo isso comigo também. Que ele estivesse aqui me dando um abraço. Ou alguma coisa assim que ele estivesse comigo. Sei lá, cara. Porque o Goku foi muito ausente. Tudo bem que nessa saga aí ele mal conheceu o Goku, né? Porque quando o Goku veio ele já tinha nascido, já tinha crescido e tal. Mas eu acredito que deve ter passado alguma coisa na cabecinha de criança dele. Foi meio... Foi emocionante essa parte aí do Vegeta aí com o filho dele, cara. Foi realmente de suar os olhos, né? Amo. Aquele episódio ali, o próprio arco do Majin Vegeta, é uma coisa incrível. Do próprio Vegeta retornando as suas dúvidas, as suas inseguranças de antes. Porque ele percebeu que ele tinha ficado estagnado, que ele tinha virado um moço na terra. E não, ele é um príncipe, ele é maldoso, tem que ser mais forte que todo mundo, não sei o quê. Aí ele se deixa possuir pelo Majin Buu, só pra conseguir mais poder. Aí ele vence o Goku, e aí ele completou o personagem. Ele completou suas ânsias do passado, suas inseguranças. Foi uma boa pessoa, mesmo tendo matado centenas de pessoas no arco bancado do torneio. E agora ele pega e sacrifica pra tentar salvar o restante do planeta. Incrível. E aí quando ele volta, ele pega em Goku, você é o melhor, mais incrível. Aí tem que fazer vídeo sobre cada uma dessas cenas que eu gosto demais. Ah, que saudade do Z. Bateu até uma vontade de assistir de novo Dragon Ball Z. Até a saga do Buu. Personagens mais bem construídos e mais interessantes e discutíveis na sociedade. Não discutível do ponto de vista do que ele fez. Não vi esse anime ainda, já ouvi falar, mas eu nunca vi. Complicado pelas coisas que ele fez, depois do que ele fez. Griffith, pra quem ainda não sabe, é a história do passado, toda aquela coisa. Ele foi lá, tava junto com o seu bando, o bando do Falcão, todo mundo seguia ele, todo mundo durava ele. Aí ele pegou, depois de um série de acontecimentos muito tristes, E sacrificou todos os seus amigos, todas as pessoas que ele amava, pra se tornar um demônio muito bravo. E conseguir ter uma vida novamente. Caraca. Enfim, alcançar o seu sonho. Não, pera, eu já vi isso daí, mas eu não vi o anime. Mas eu acho que foi até no canal aqui do Guto mesmo, dele falando sobre o style of the lift aí, o outro maluco lá. Que ele faz isso daí, que ele falou. O negócio foi meio tenso mesmo, mas eu não assisti o anime, mas ainda vou assistir. É o castelo, que é o poder, que é a liderança, que é o mundo. E depois disso, principalmente no mangá, se torna uma questão muito complexa. E isso é muito foda. Muito mais complexo, muito mais interessante, por isso só, do que o próprio Guts. Não que o Guts seja ruim. Ele faz ali seu papel de vingador rancoroso. E tem seus problemas ali, né? Do bicho que vive dentro dele, dele... Né? Isso é interessante. É interessante como personagem, mas o Guts é muito mais. Porque ele é um vilão desgraçado, todo mundo odeia ele. Aí, por alguma razão, ele é bom na política. Por alguma razão, ele tá tentando ajudar alguns povos pobres. Por alguma razão, ele tá fazendo um monte de outras coisas que uma pessoa ruim não deveria fazer. E você fica nessa de... Que desgraçado. Ele tá sendo bom, ao mesmo tempo que ele fez uma coisa muito terrível pra conseguir chegar nesse ponto de fazer coisas boas. E ao mesmo tempo que ele faz coisas boas, ele também faz coisas ruins. Então, o personagem... Um personagem excelente. Um personagem excelente. Embora uma pessoa terrível. Mesmo fazendo coisas boas... Ai, hi, 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 hi. O Makishima Shogo, que é um personagem muito da hora. Ajuda o fato do protagonista e da protagonista serem dois bundões. Ah, que eles são dois bundões, mas eles não são tão carismáticos. Não são tão interessantes. Principalmente o brotherzinho, que eu até esqueci o nome dele. Eu lembro o nome do Shogo, do Makishima. A menina chama Kani, mas não lembro o nome dela. Ela chama Kani mesmo? Sai com o PS e passa num mundo semelhante ao nosso, só que num momento mais futurista, em que toda a policiamento, toda a vigilância, tudo é feito pelo Sibiru System. Que é um sistema de inteligência artificial absurdo, que sabe julgar o certo e errado. E aí eles disponibilizam pistolas para os executores. Esqueci qual termo que o Makishima usa. São os policiais e pessoas que estão ligadas aos policiais que vão lidar com o crime nas ruas. E aí a pistolinha lá muda de acordo com a forma que ela julga necessário. Se vai ser um tranquilizante, se vai ser um negócio para explodir, se vai ser um avião para sair voando. Não vira avião. Pelo menos na primeira temporada não. Na segunda talvez. Mas o Shogo, ele tem tudo que um bom vilão, tudo que um bom personagem precisa ter. Principalmente num caso de uma história seinen. Ele tem um puta de um discurso. Sabe das coisas que estão por trás do Sibiru System. Ele precisa destruir aquele sistema. E isso significa praticamente destruir a sociedade como ela é montada. Certo? Ele precisa fazer uma revolução absurda. Ele é interessantíssimo. O jeito que o anime consegue retratar a presença dele. O jeito que ele anda. O jeito que ele se mexe. As pessoas tremem. As pessoas ficam intimidadas por conta dele. E isso faz com que cresça muito a sua ânsia pelo personagem aparecer sempre. O seu desejo por ele estar ali. E a classificação dele como um bom personagem no geral. Por conseguir passar a sensação que ele precisa. Junto com um discurso muito forte. Então é um personagem a ser referenciado. Quando a gente precisa tratar de bilhões desse estilo. Cara, tem outro aqui que eu fiquei conversando. Conversei com o Ori. A gente falou. Puta, a gente coloca esse cara na lista? É bom falar dele. Porque ele é um personagem absurdo. Já falamos algumas outras vezes. Algumas outras três. Algumas outras quatro. Outras cinco vezes. Mas ele não precisa. Meruen. Exato? Ah, o Meruen. O bom é um personagem absurdo. É um dos melhores protagonistas de anime shonen. E de protagonistas de anime em geral. Ao meu ver. Por conta do desenvolvimento dele. Da complexidade. De ele não ser tão simples. Tão preto no branco. E mesmo assim. Quando a gente está ali. No arco das formigas. Kimera em Hunter x Hunter. O protagonista do negócio é o Meruen. É. O Meruen nasce. O Meruen nasce completamente em pedoso. Vai comendo um monte de coisa. Vai comendo um monte de gente. No sentido físico. Com a boca. Por favor, hein. Ingerindo. Né. O seu sistema digestivo. E depois ele entra nas suas implicações filosóficas e reflexivas. Em torno da própria vida. Em torno da humanidade. Em torno das formigas. Em torno dos animais. Em torno de todas as camadas e aspectos do mundo. E isso faz com que você queira que ele esteja na tela 100% do tempo. Ele rouba completamente a atenção ali do anime. Porque você quer entender onde ele vai chegar. Como que ele vai desenvolver o raciocínio dele. Ele está só sentado jogando shogi com a menina cega. Mas daquilo ele está tirando um monte de experiência. Um monte de coisas que ele nunca tinha parado para pensar. E aí ele consegue ir apoiando e subindo na sua argumentação. Para elaborar o pensamento final dele. Quanto a própria vida existente naquele mundo. Isso é ajudado também pelo fato de que o Gon ficou quase o arco inteiro sentado no chão. Com a cara assim muito bravo olhando. Apitou. Uhum. E você não queria ficar mais vendo o Gon olhando. O Gon já estava ficando meio... Toda hora corta com o Gon olhando lá. Pô, o Gon está olhando ainda, né, velho. Olha só. Está curando o Gon lá olhando. O Gon lá olhando. Eu achei que ia ser ele versus Meroen, cara. Eu estava esperando a luta do Gon versus Meroen. Mas aí chegou no Etero e, né, aconteceu o que aconteceu. Mas assim, foi uma excelente luta, cara. Eu gostei muito desse árvore da formiga. Eu gostei pra caraca de Hunter x Hunter. Foi uma história muito complexa mesmo. Me surpreendeu. E realmente, cara, o Meroen me surpreendeu. Depois que ele teve uma mudança muito drástica realmente na personalidade dele. Mas, cara, quando ele começou, a segunda e apareceu pela primeira vez, ele meio que me deu uma certa coisa assim de medo. Do mazolismo, em termos de caraca, esse cara é sinistro, né. Esse cara é bom. E aconteceu aquilo no final. Mas, né, é a linha assim mesmo, né. O Meroen filosofando e desconstruindo a existência do Nirvana. Aí fica difícil. E por último, que é um caso mais absurdo ainda. Estamos falando aqui de Monster, né. Vivo da Alemanha, já tem mais de um ano. É triste. Um dia ele vai sair, tem muito material. Preciso descobrir o que eu vou fazer com isso. Mas a questão é, Monster, em espaço na Alemanha, acompanha o Dr. Temma. Um médico, um neurocirurgião muito brabo lá. Que acabou salvando uma criança com uma bala na cabeça. E depois, no futuro, aquela criança se torna basicamente um anticristo. E tá causando muito a Alemanha fora. O ponto é, o Johan, como um vilão, ele além de ser o desenvolvimento... Ele é o desenvolvimento da história e é o desenvolvimento do Temma também. O Temma não é um personagem ruim. Mas ele é moldado especificamente por conta dos atos do Johan. O Arinha é basicamente o Temma tentando encontrar o Johan. E descobrindo as coisas que ele tá fazendo nesse meio do caminho. Pegando as pistas até, talvez, encontrar ele no final. Mas assim, nossa, o Johan é muito bom. Porque o Temma era um cara simples. Um cara simples, um cara comum. Um cara que vivia a vida dele, fazia tudo direitinho. Não tinha maldade no coração, não tinha nada. E tudo começou a ser quebrado a partir do momento em que o Johan apareceu. O Temma larga o trabalho dele, compra uma arma, vai sair por aí. Tentando entender as coisas, entendendo... Ele vai sendo desenvolvido em função da sujeira do mundo que é apresentada ao Temma pelo Johan. O Johan mostra pra ele uma coisa que ele fez. Mostra pra ele as pessoas que estavam envolvidas naquilo. Mostra como tudo tava muito sujo e errado em torno daquilo. E o Temma vai aprendendo como funciona o mundo da vida real. O personagem, ele vai crescendo. Mas a pessoa que era esperançosa, cheia de brilho, não sei o que, vai sendo quebrada. Por mais que ela tenta resistir. O Monster é incrível. Antigão, hein? Pelo traço é bem antigo. No caso de você, outros vilões que você sempre quer ver na tela, que você não quer que ele saia de jeito nenhum, e que são mais interessantes ou melhores que os próprios protagonistas. Adoro! Por aqui, um grande abraço, abraço a todos vocês. E tchau. Tô gostando de fazer isso aqui, não sei porquê. É legal, faz um negócio. É uma interação interessante. Interessante. Fui. Então é isso, galera. Meu irmão Guto, estamos aí. E eu espero que vocês tenham curtido o reato do Negão. Gostei muito das análises dele, dos personagens que ele trouxe, embora tenha alguns aí que eu não conheça. E me deixou com vontade de conhecer, assistindo o anime, beleza? Esse Monster e o Berserk, por exemplo. Eu gostei demais da análise dele, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição pra vocês irem lá, deixar o like e o Zul pro cara que ele merece. Eu vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos do Negão, tá bom? Se vocês quiserem que eu fale sobre aquele caso que aconteceu há alguns dias atrás, com Drauzio Varela e aquela pessoa lá, né? Eu posso falar. Eu sei que teve gente aí que até me pediu. Mas eu sei que tem gente que não curte muito. Então, se vocês quiserem que realmente eu fale sobre e me dê a minha opinião, deixem nos comentários que eu dou a minha opinião sobre o assunto. E se vocês quiserem que eu fale... Caraca, se vocês quiserem que eu fale... Se vocês quiserem que eu fale de assuntos também da atualidade e tal, deixem nos comentários aí, tá? Que eu também gosto. Eu quero dar uma variada também. Que eu gosto de variar aqui no canal. Vocês sabem muito bem disso. No canal não tem só React. Embora tenha muito mais React do que qualquer outro conteúdo. Mas se vocês quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários aí, tá? Dando a opinião de vocês. Me pedindo a opinião sobre aquele assunto ou qualquer outro que eu, né? Se por acaso não souber, eu dou uma estudada, eu vejo o que tá acontecendo. Pra dar a minha opinião, beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos agora. Deem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os haters não gostam do canal do Alexandre da área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrobras. Alexandre da área? Não sei, por quê? Não sei.